e passam bem. As infecções aconteceram no fim de fevereiro, um levantamento da Secretaria aponta que quase 5 milhões de pessoas estão vulneráveis a esse tipo da doença. A meta vai identificar a partir de maio áudios, imagens e vídeos gerados por inteligência artificial no Facebook, Instagram e Threads. De acordo com a companhia, os conteúdos serão marcados se as plataformas detectarem indicadores de imagem de inteligência artificial conforme normas da indústria ou se pessoas indicarem que estão carregando conteúdos gerados dessa forma. A empresa já identifica imagens com a própria ferramenta desde dezembro de 2023, mas havia anunciado que começaria a fazer isso com materiais criados por terceiros. No horário de Brasília, 3 e 5. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio O Povo CBN, CYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará e na internet www.opovo.com.br O Povo da Tarde Apresentação, Maísa Vasconcelos 3 horas e 6 minutos. Olá, boa tarde, bem-vindos ao Povo da Tarde desta sexta-feira 5 de abril de 2024. Destaque do nosso programa de hoje, o aniversário de Fausto Nilo. Fausto Nilo, um dos maiores letristas desse país, completa 80 anos, 80 anos de música, de poesia, de arquitetura, de arte e a gente celebra junto. Daqui a pouquinho, vamos torcer para ele de fato atender ao telefone, porque está viajando, está celebrando e no meio da festa a gente tem a cara de pau, né, de ligar e dizer, ó Fausto, a gente quer dar parabéns para você durante o programa. Então, está combinado. Hoje a gente fala também aqui sobre a Assembleia que aconteceu nesta quarta-feira para decidir sobre uma possível greve de professores estaduais na educação básica no Ceará e que terminou em confusão. E, claro, seguimos repercutindo aí a visita do presidente Lula ao Ceará nesta sexta-feira, a ida a Iguatu, o repórter Vitor Magalhães, tem as informações. Boa tarde, Maísa, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Povo CBN. Estamos aqui em Loco, no Iguatu, região aí centro-sul do estado do Ceará, acompanhando a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve aqui na cidade neste dia, nesta sexta-feira, 5 de abril. Lula veio a Iguatu para visitar as obras da Ferrovia Transnordestina e também para assinatura da ordem de serviço das obras do ramal do Salgado, que deve trazer aí águas da transposição do São Francisco para algumas cidades aqui do Ceará. O presidente chegou por volta das 11h30, vindo de helicóptero da cidade de Juazeiro do Norte e, posteriormente, saiu do evento ao final, por volta das 13h da tarde. Lula falou sobre avanços da gestão petista em todo o Brasil e, principalmente, no Nordeste, comentou aí promessas de conclusão dessas obras, que assinou hoje ou as que já estão em curso e falou também um pouco sobre alguns protestos que estavam ocorrendo aqui no ambiente. Protestos esses de pessoas ligadas à Universidade Estadual do Ceará, pessoas estudantes e também de servidores do DETRAN. Lula aderiu ali à ideia de permitir esses protestos, falando que as pessoas devem se protestar mesmo quando é necessário e reforçou que o diálogo é o caminho para a resolução de qualquer conflito. Estavam aqui vários deputados estaduais e federais, aliados do governo do Estado e do governo federal, e também o ministro da Educação, Camilo Santana, o ex-governador e senador Cid Gomes, dentre outros nomes, como é o Mano de Freitas, Vitor Magalhães, para a Rádio Povo CBN. É isso, então, uma das... a gente tem trazido aí esses detalhes, né, dessa visita do presidente Lula a Iguatu, inclusive um dos destaques é que não tinha prefeiturável lá junto dele, né, em Iguatu. Os cinco, né, prováveis e que estão aí no páreo para candidatar, para a candidatura prefeitura de Fortaleza, tinha ninguém lá com o presidente. Aqui no estúdio atualizando você, com o noticiário dessa hora, Júlia Vieira. Boa tarde, Júlia. Oi, Maísa, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. O assunto do dia aqui no Ceará, né, repercussão da vinda do presidente Lula aqui para fazer essa assinatura e também, né, das pessoas que estiveram junto com ele, né, o Vitor citou agora o senador Cid Gomes, né, que esteve lá e o Cid Gomes também, né, trouxe ali uma fala, né, sobre as diferenças na política, né, isso se referindo ao ex-governador Ciro Gomes do PDT, que é irmão dele, né, que estão aí nessa crise da relação entre irmãos desde 2022, quando o PDT, então, partido de ambos, deparou-se com esse racha, né, no diretório estadual e hoje, né, ele conversou, né, com jornalistas que estavam lá presentes e falou que continua respeitando o irmão, que é uma referência, né, e não sabe mentir, foi o que o Cid falou, né, justamente trazendo que vão respeitar as suas diferenças na política, mas aí traz, né, um desdobramento diferente porque desde 2022 a gente vem acompanhando essa novela entre esses dois irmãos, né, e não vimos mais nenhum dos dois juntos em qualquer movimento político, né, sequer em rede social, eles sempre falam um do outro com muito respeito, mas aparições juntas em lugar nenhum a gente viu mais, né, Maísa? A Assembleia que aconteceu nesta quinta-feira para decidir sobre uma possível greve dos professores estaduais da educação básica do Ceará terminou em confusão. Educadores ficaram insatisfeitos com o sindicato da categoria, o sindicato APOC, afirmando que o órgão aceitou a proposta do governo estadual sem colocar a possibilidade da greve em votação. O sindicato nega aversão, diz que vai tomar medidas cabíveis contra os envolvidos. Vamos conversar com o presidente do sindicato APOC, professor Anísio Melo. Professor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tatiana. Todos fazem o programa ao público da tarde. É a Maísa. É a Maísa. Oi, professor. Deixa eu... Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Professor, deixa eu perguntar aqui para o senhor como é que a situação chegou nesse estágio, porque as cenas que nós vimos foram extremamente lamentáveis, cenas de violência, inclusive professores atingidos, né, uma professora que fez ali um boletim de ocorrência, foi agredida por segurança do sindicato, por segurança do sindicato, então, o que, por que a situação chegou nesse estágio? Novamente, boa tarde, Maísa. Primeiro, o processo de violência hoje é um fenômeno que está mundialmente espalhado devido a esse novo mundo e essa questão da violência, ela se dá em vários espaços e a partir das das redes sociais, essa inspiração, essa proliferação de mensagens, de cobranças e ameaças, elas acabam contagiando qualquer outro espaço. E a nossa Assembleia Geral, ela foi convocada para discutir as questões da categoria. Nós estávamos, estamos em luta, fizemos a primeira paralisação, 24 horas, uma segunda 24 horas, até a segunda nós não tínhamos nenhuma posição do governo. Ou seja, o governo só apontava para uma recomposição salarial de 3,62% apenas para quem estava abaixo do piso, depois colocou 5,62% a partir de julho e nós fomos o único sindicato que esteve na Assembleia Relativa, adentramos ao plenário e repudiamos a proposta do governo que quebrava a mesa de negociação do governo humano. E a partir daí, movimentamos a categoria e conseguimos garantir a retomada da mesa de negociação onde sindicato e governo, Secretaria da Fazenda, Planejamento, Casa Civil, Secretaria de Educação, indo aos limites colocados inicialmente pelo governo e indo ao máximo que nós entendemos de possibilidades, nós chegamos a uma posição de garantir para ser apresentada a categoria um reajuste de 5,62% aos professores aposentados, de 7,3% aos professores temporários, de 10% a 15% para os professores graduados e de 15% a 17% para os professores doutores. Além de zerar toda a dívida que o governo tinha relacionada às promoções de 2019, o retroativo em relação ao FIS de 2023, garantir duas promoções de 60% para a categoria como está na lei, dando ao professor um passo de mais 5%, conseguimos a tabela, a nova tabela alimentar para os funcionários de educação, além da convocação de todos os aprovados no concurso, inclusive o cadastro de reserva, conseguimos a criação de um espaço onde o sindicato, o governo, justamente com a categoria e os próprios estudantes, pudessem observar as mazelas e as necessidades estruturais das escolas no Estado do Ceará e com esses avanços nós definimos em discussão da nossa direção que nós iríamos defender e vamos defender a proposta arrancada diante do governo para a categoria. O senhor acredita, professor? Deixa eu entrar também aqui na conversa, senão a gente vai ficar meia hora e o senhor vai falar, falar, falar. Inclusive aqui no YouTube a gente tem muitas participações, a maioria das pessoas dizendo que o sindicato não respeita os professores, que é mentira em relação às conquistas e que os professores não estão sendo ouvidos. Para a gente encaminhar nesse sentido, o que o sindicato pretende fazer para que não haja um desgaste tão visível e até uma desacreditação do que é essa representação dos professores estaduais? Você, enquanto trabalhadora, por além de comunicadora, muito competente, tem que entender que o sindicato é a última base resistente de qualquer categoria. Portanto, o ataque a esta base é o ataque à própria categoria. Mas se a categoria não se sente representada, ela deve se manifestar, não é, professor? A categoria é muito mais ampla do que a rede social. A categoria é muito mais ampla. São mais de 50 mil professores, temos uma direção eleita e temos aqui no sindicato APO, como você deve saber, hoje é referência nacional de lutas e conquistas. Temos a melhor carreira do Brasil e, diferentemente de todas as categorias, de 2011 até 2024, nós conseguimos ter padrão de elevação salarial para além, muito além da inflação e do pós-pós-pós-pós-salarial. Então, essa discussão, a base de discussão nossa é em Assembleia Geral e no sindicato APO, só que, para democratizar mais ainda, essa Assembleia Geral, ela é realizada em todas as regiões do Estado do Ceará, quando é para a decisão de paralisação, quando é para a discussão de aprofundamento de questões. Por isso, não houve nenhuma negação. O que acontece, e você teve acesso aos vídeos, houve sim várias agressões diretas, inclusive a própria vida, e você deve perceber, nas imagens, foram imagens lamentáveis. Partiram, partiram, né, de setores organizados dentro da categoria, que não entendem que para decretar uma greve é preciso esgotar o limite da legalidade e o limite da legitimidade. Nós não daremos, nem ao governo, nem à oposição, espaço para contestar qualquer luta nossa. Pois não, professor, eu vou ter que encerrar, professor. Todas as medidas serão tomadas no caso de qualquer tipo de ameaça ao sindicato e à categoria. Pois não, muito obrigada, professor Anísio Mello, presidente da APO, Só que nós vamos acompanhar, obviamente, as cenas como mostramos, inclusive, nas redes sociais, são lamentáveis, não é? E, inclusive, aqui no YouTube tem gente dizendo, é, professores, agressores, vocês agrediram os professores, aí tem outros falando dessa violência, né, mas a maioria dizendo, ele não representa a categoria. O fato, minha gente, é o seguinte, você está numa assembleia e a sua voz não é ouvida e você resolve jogar uma cadeira em quem não lhe ouviu, não está certo também, né? Vamos combinar isso aí, né? Existem instâncias, a negociação não pode partir para a violência em absoluto, independente de se alguém já foi agredido, a resposta não pode ser com mais violência. Eu espero, sinceramente, que haja um acordo e que isso tudo se resolva de uma maneira civilizada. A gente está falando de professores, né? Vamos lá para o nosso intervalo, voltamos já. Um Minuto com Lúcio Brasileiro Aqui, brasileiro, professor Esperança. Meu recado é curto e doce, tratamento do 7 de O Povo CBN. Somos hospício de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. A pergunta é, por que marido e mulher não devem ser colocados juntos na mesa do jantar? A explicação é muito simples. Se eles dormiram juntos, acordaram juntos, tomaram café juntos, almoçaram juntos e se vestiram juntos, se eles ficarem juntos durante o banquete, eles não terão nada a que contar um ao outro quando voltar para casa. É por isso que se separa marido e mulher na mesa do jantar. Isso posto até amanhã com Deus. Um Minuto com Lúcio Brasileiro O Pobo da Tarde Olá, aqui Botini. Você precisa conhecer a SV Elétrica Express na Washington Soares. A loja é boa, Botini? Boa? A loja é ótima. São mais de 6 mil itens em material elétrico, ferramentas, automação, rede de dados e iluminação esperando você. A loja é linda, já está aberta, é muito grande, o estacionamento é grátis e o acesso é muito fácil. Pensou em material elétrico? Pensou SV Elétrica. Washington Soares, 6450. É Claros. Claros Comercial. Equipamentos para proteção individual. Claros Comercial. Soluções em EPIs e manutenção industrial. Desde 2009, levando ao mercado o que há de melhor em equipamentos de proteção individual. EPIs, máquinas e equipamentos industriais. Abracivos e ferramentas em geral. Claros Comercial. Fone 85-3194-3194. Vendas arroba claroscomercial.com.br. Pensou em EPIs? Pensou Claros Comercial. É Claros. Chegou a hora de realizar seu projeto de vida com o Consórcio Nacional Bancorbras. Casa nova com meia parcela até a contemplação. Em 0% de juros. Crédito de 400 mil reais e parcelas a partir de 956 reais. Desconto de 20% na taxa administrativa total até 31 de março. Aproveite. Consórcio Nacional Bancorbras. 40 anos de experiência realizando sonhos e transformando vidas. Ligue agora. 3304-6999 ou bancorbrasconsórcios.com.br. Para economizar de verdade na hora de fazer as compras, só com um parceirão de verdade. Só com o Atacadão. São mais de 360 lojas em todo o Brasil, onde você encontra os menores preços para abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. No parceirão, a maior economia é garantida. E se preferir, compre online pelo atacadão.com.br. No Atacadão, todos podem comprar com a maior facilidade. Corra até a loja mais próxima e aproveite. Atacadão. Lugar de comprar barato. O Fogo da Tarde. São 3 horas e 23 minutos. Hoje é dia de festa, dia de aniversário. O compositor, arquiteto e urbanista Fausto Nilo comemora 80 anos. E claro que a gente está muito feliz de poder falar, por mais que seja muito brevemente, com o Fausto, que está na linha com a gente. Oi, Fausto Nilo. Feliz aniversário. Oi, obrigado, querida. Fausto, eu acho que você está dando um presente para a gente, mais um, de poder falar conosco nesse dia do seu aniversário. Você está celebrando nesse momento, não é isso? Isso. Eu estou aqui na Gávea, no meu bairro, Carioca. Que bom, que bom. Ô, Fausto. Mas estou tendo o maior prazer de falar com você, querida. O que é chegar aos 80, hein, Fausto? Olha, eu nem me apercebi direito, não. Não gosto de falar assim, porque parece que é uma coisa assim, meio, quase arrogante, assim. Com tanta gente, né, que faz mais cedo e tal. Mas tive muita sorte na vida. Acho que foi tudo sorte demais, bons amigos e famílias que eu convivi. Tudo isso deu certo, sabe? De uma maneira do meu estilo. É uma coisa moderada, mas uma coisa boa. É uma coisa... Acho que isso me deu os 80, hein. É, dia desses você estava no Kixeramubim, agora você está no Rio. Vez em quando você está no Icapuí. E, na realidade, essas moradas que você nos dá a oportunidade de ver, né, que você compartilha, a gente vai captando aí uma vida de muita amorosidade, né? De lugares muito bem construídos. É, isso ajuda muito a gente, né, ter isso. Acho que sim, eu queria. É. Não vou mesmo. E só para a gente encerrar essa participação muito curta, porque eu sei que você está celebrando. Não, não, não tem problema. Eu estou bem aqui nesse momento, está tudo... Ah, então... Então, olha, dia desses você esteve aqui com a gente. E eu lembro de ter perguntado sobre as suas músicas, e você narrou para a gente brevemente aqui um processo de digitalização de tudo isso, né? E eu fiquei muito feliz, justamente, de ter, de saber desse teu cuidado, não é? Com essa obra, né? É, a gente está cuidando de organizar o acesso, né, também. E existe, assim, um projeto para que esse acesso não fique só ali no streaming? O que há em relação a isso, Fausto? Olha, o momento que a gente vive é de cautela com respeito a isso. É um assunto de alta complexidade, não só aqui, mas no mundo todo. E os autores ainda estão se preparando sobre isso, principalmente autores, que é o meu caso, eu tenho mais de 500 canções, e quando tem regravações, esse número chega a uns 1.300, 1.400. Então, é muito difícil controlar tudo isso no nosso tempo. E ainda a coisa das plataformas, os streams, eles não são perfeitos nisso. A parte de direito autoral nossa ainda melhorar muito no mundo todo, os autores estão se mobilizando muito acerca disso. De maneira que é um tempo que você pode ter surpresas, pode ter mudanças muito radicais. Agora, o que é certo é que tem mais gente ouvindo música, né? Sim. Isso é verdade. Hum. Tem mais gente ouvindo música. Você está compondo agora, ultimamente? Bastante, bastante. Eu estou com uma coleção muito grande, desde a pandemia, aí, de umas 50 canções, que eu estou tendo também uma certa cautela, saber o destino disso. Hoje em dia, é um tempo que a gente vive isso assim. Tudo é possível, agora nem toda vida dá certo, né? Porque antigamente você... Eu faço shows hoje, uma vez ou outra, que eu não tenho, eu não pretendo ter uma vida de... Mas antigamente um velhinho da mentalidade, que não é o intérprete, que é só o autor, não podia pensar em fazer show, né? E hoje, é isso que eu digo, tudo é possível. Então, tem que proteger o acervo e procurar ajuda de pessoas com visão adequada dessa coisa digital. Entendeu? Sim. Agora, eu tenho uma vontade enorme de ver o seu trabalho, os seus desenhos. Eu acho incrível. Obviamente que você também está organizando isso, né? Sim. A Ideias tem umas pessoas, tem... Eu tenho uma grande amiga de muito tempo, carioca, querida, que chama-se Patrícia Pilar. E ela tem feito um esforço comigo enorme, é uma pessoa que eu agradeço, eu estou tomando essas providências, porque ela está em cima e ela quer me ajudar nisso aí, sabe? A gente encontrar uma forma de publicar desenhos, de publicar arquitetura e de... Porque, realmente, e as músicas? Realmente, são poucas pessoas que tiveram duas atividades com a mesma paixão e a mesma dedicação, entendeu? Durante muito tempo, as pessoas não acreditavam que uma das duas podia ser um hobby, assim, quando, na verdade, não é, né? Eu trabalho com muito esforço e na arquitetura evoluir para o urbanismo, que é um trabalho muito árduo, muito difícil no Brasil, haja visto em nossas cidades e seus estados, suas tendências, né? Sim. Quando a gente observa. E ainda é uma coisa muito difícil de ser compreendida por gestores, enfim, é uma batalha muito dura. Aí, quando eu canso dela, eu vou para as letras e dizer, né? Felizmente, tem essas duas atividades. Sorte nossa, viu? Fausto Nilo, muito obrigada por estar conosco, por nos dar esse presente. Feliz aniversário. Tá, muito obrigado. Muito obrigado a você, viu? Grande beijo. Eu admiro muito. Tá bom, beijo. Que beleza, hein, gente? Olha, em algum momento da sua vida, você já curtiu a música do Fausto Nilo. Não importa se você é muito jovem, né? Você já ouviu aí numa trilha de novela, você já ouviu numa regravação. Então, é isso. A gente tem que celebrar esses nossos nomes. Fausto Nilo, inclusive, foi o primeiro entrevistado da série especial Memória ao Povo. Esse material está disponível na plataforma O Povo, para você curtir. Esse grande compositor, com grandes parcerias, o arquiteto, o urbanista, né? E, daqui a pouquinho, não vai dar tempo agora, né? O material do Lúcio Flávio, mas a gente vai ver ainda durante o programa, tá bom? Eu prometo que tem um material aí falando justamente sobre esses 80 anos do Fausto Nilo. Dorotila Amor. Na areia do cinema. O que mais, Julie? Belíssimo, né? Queria só reforçar, né? Parabenizar o Fausto Nilo. E dizer que, assim, uma das obras que eu gosto muito dele é a Praça do Ferreira. Belíssima. Não tem como você ser fortalezense e não gostar daquela praça. Lá é belíssimo. E eu vou aproveitar, Maísa, para falar agora, mudando completamente de assunto, né? Hoje, as tartaruguinhas foram para o mar, lá na Praia do Futuro. Imagem belíssima. Cerca de 70 filhotes de tartaruga foram soltos lá na Praia do Futuro. Então, as linhadas costumam ter de 180 a 200 ovos e foi um momento muito belíssimo para a natureza. Vamos lá para o Repórter SBN. Voltamos já. O Pobo da Tarde Repórter CBN Sexta-feira, 5 de abril de 2024. As contas públicas do Brasil apresentaram um rombo de quase 49 bilhões de reais em fevereiro. O número foi o pior para o mês desde o começo da série histórica do Banco Central, em 2001. O resultado negativo foi motivado principalmente pelo pagamento de 30 bilhões de reais em precatórios, que são dívidas da União, reconhecidas pela Justiça, contra as quais não cabe mais recurso. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou à CBN que o pior da epidemia de dengue já passou, levando em conta os estudos produzidos pela pasta. Ela disse, no entanto, que é preciso manter os cuidados. Segundo a ministra, ainda existem estados com tendência de alta. Nízia Trindade disse que o governo continua em busca de mais vacinas para combater a doença. Em 2024, o Brasil registra mais de 2 milhões e 700 mil casos. Até o momento, foram confirmadas 1.044 mortes. Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná estão entre as unidades da federação com maior incidência de dengue. A Justiça de São Paulo determinou que a USP matricule em até 72 horas o estudante que foi reprovado pelo grupo que avalia as cotas raciais da universidade. Alisson dos Santos Rodrigues passou no curso de medicina, mas a banca de heteroidentificação considerou que ele não atendia aos requisitos para ser considerado pardo. Em caso de descumprimento, a USP pode ser multada em 50 mil reais por dia. As Forças Armadas de Israel demitiram dois comandantes responsáveis pelo bombardeio que resultou na morte da equipe da ONG World Central Kitchen, na segunda-feira. A medida foi tomada após a conclusão de um inquérito interno. De acordo com a investigação, os militares confundiram as pessoas com integrantes do grupo terrorista Hamas. A organização rejeitou as conclusões e exigiu uma investigação independente. No horário de Brasília, 3h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem tem costume de comer bem, tem sempre um lugar preferido no coração. As praças de alimentação do São Luís. Aqui você encontra café da manhã das sete às dez e meia. Almoço com opções saudáveis a partir das onze e meia até as quatorze e trinta. Além das sopas e dos nossos carioquinhas. A partir das quinze e trinta até as vinte e uma horas. Tudo isso em espaços amplos e confortáveis. A gente tem costume de receber você sempre bem. Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. Vem aí! O Zera Estoque Car Mais Seminovos. A maior ação de vendas e seminovos da cidade. Nesta sexta e sábado, você compra o seu carro com até vinte e cinco mil abaixo da tabela FIP. Entrada facilitada no cartão em até dez vezes sem juros. E ainda ganha IPVA grátis. Venha garantir o seu Zera Estoque Car Mais Seminovos. Na Car Mais Seminovos da Avenida Barão de Estudas de dezoito quarenta e seis. Consulte condições em carmaisseminovos.com.br. Paz no trânsito começa por você. Neste sábado é dia de campeonato cearense nas rádios O Povo CBN e O Povo CBN Cariri. Vovô e Leão entram em campo pra decidir o título de campeão estadual da temporada dois mil e vinte e quatro. Ceará, Fortaleza. A partir das quatro e quarenta da tarde, com abertura de jornadas sob o comando de Lio Egóis. Narração de Alessandro Oliveira. Comentários de Tiago Minhoca e reportagem com Horácio Neto e Miguel Júnior. Futebol é nas rádios O Povo CBN e O Povo CBN Cariri. Pra quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Bezerra Oliveira. Soluções para autopeças. Sopai Hospital Pediátrico. Avenida Francisco Sá, cinquenta trinta e seis. Claros. Soluções em EPI e manutenção industrial. Três um nove quatro três um nove quatro. SV Elétrica. A escolha dos especialistas. Três dois um quatro sete nove zero zero. E Governo do Ceará. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. O Poblo da Tarde. São duas e trinta e sete. Muito obrigada aos amigos e amigas que estão com a gente aqui no YouTube. Tem gente aqui dizendo hoje os comentários estão invisíveis. Não, não estão invisíveis. Mas é que a gente estava conversando com o presidente do sindicato APEOC. E aí eu ressaltei aqui os comentários. No entanto, a entrevista acabou. A gente já está em outros assuntos, tá bem? Muito obrigada pela participação. Três e trinta e sete. Gastronomia e vinhos. Oferecimento. Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. E Sistema Ficomércio. É o comércio transformando vidas. Nós hoje vamos falar, na verdade, buscar a resposta para uma pergunta. O que é a água com lúpulo? Quem responde para a gente é o Sameliê de Cervejas, que está com a gente de volta ao programa. João Filho, boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, Maísa. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem. Água com lúpulo não é cerveja aguada, não, né? Pelo amor de Deus. Não, não. É outra coisa, mas não é cerveja aguada, não. Fica tranquilo. Então, explica para a gente o que é. Inclusive, é o texto que você traz no O Povo. A sua coluna no O Povo. Afinal, o que é a água com lúpulo? Oi, João. Acho que travou. Pronto. Água com lúpulo, né? Ou água nublada, né? Como é que é? Não, não está legal não, viu, gente? A conexão. Eu amo, só que não. Ô, João, eu acho melhor a gente te ligar, sabia? Fazer como os... Os incas já faziam ligar, viu? Israel, liga para ele no telefone mesmo, sem a conexão aí, porque não está rolando. Está travando. Então, já já ele vai falar para a gente o que é esta água lúpulada, o tema hoje dessa nossa conversa com o João Filho. Enquanto isso, Júlia, vou falar agora, né, que acontece nesse final de semana na Pinacoteca do Ceará, uma série de atividades para explorar a performance ao bordado e as obras de Leonilson em diferentes linguagens artísticas, né? Entre elas, oficina de ateliê e bordado, que vai usar as mãos e a performance da dança, o tempo e paixão ou o desejo é um lago azul, de Andréa Bardavil, sobre a arte do cearense. A programação vai apresentar aos visitantes as principais obras da Mostra Bonito para Chover e da exposição do Leonilson, como eu falei, que se chama Montanhas Protetoras ao Longe, Vulcãos, Rios, Furacões, Mares, Abismos e das Amizades. Já pode ir na sexta-feira, hoje, já pode ir lá no final de semana, é aberto ao público, você pode conferir todas essas obras. Vamos, então, retomar aqui a comunicação com o João Filho, sommelier de cervejas, que explica para a gente hoje o que é a água com lúpulo, água lupulada. Vamos agora, João. Vamos lá, né, para deixar ninguém com medo, realmente a cerveja não ficou agrada, como você perguntou, tá certo? Mas vamos lá, a água lupulada é uma água gasificada, infundida com lúpulo, que é um dos ingredientes básicos da cerveja. E aí a pessoa pode estar se perguntando, poxa, mas para que eu quero tomar uma água com gosto que vai me lembrar cerveja, né? Se eu posso tomar uma cerveja, ou se eu posso tomar uma cerveja sem álcool, né? Eu até digo que a água lupulada, ela tem essa crise de identidade, ela ainda não se encaixou de jeito, né? Mas a ideia é oferecer uma bebida refrescante, sem caloria, como alternativa para aquelas pessoas que querem beber algo próximo da cerveja. E sem álcool, né? E sem álcool, é zero álcool. Então a água seria isso. Essa água lupulada é essa proposta, né? E qual é a penetração desse tipo de produto no mercado? Está sendo bem aceito? Eu confesso a você que eu não conhecia. Água saborizada é uma coisa, mas assim, você imaginar água lupulada, não é? Pronto. Água lupulada é uma outra modalidade de água saborizada. Muita gente não sabe que o lupulo, ele dá aroma e sabor à cerveja. Às vezes você está provando uma cerveja artesanal e você vai provar e diz, olha, tem um gosto de tangerina, um cheiro de tangerina, ou então, olha, esse aqui tem um cheiro de laranja, abacaxi, de manga. E aí muita gente acha que essa cerveja levou esse ingrediente na receita, mas na verdade não, vem do lupulo. E aí dependendo do lupulo que você vai utilizar, a sua água vai ficar saborizada com, vai lembrar a cerveja, mas vai lembrar também uma água saborizada. Entendeu? Entendi. Então é o meio termo, né? Aí a penetração, né, que você está falando. Aqui no Brasil, se eu não me engano, tem uma ou duas marcas. A H2Hop é a mais famosa e tudo, é grande no mercado, né? Mas nos Estados Unidos, olha só o crescimento disso nos Estados Unidos. Em 2019, tinham 27 marcas. Desculpa, 3 marcas. Em 2019, tinha 3 marcas. Em 2023, já tinha 27 marcas. Um aumento considerável, né? E aí, mais ou menos a produção em 2019 era 50 mil caixas. Hoje são 500 mil caixas de um produto novo que ainda está buscando um espaço no mercado. Eu tive a oportunidade de provar e confesso que é bem refrescante. Lembra a cerveja. De repente, depois ali de um esporte, de alguma coisa, vale a pena, né, numa praia. De repente, você diz, poxa, eu estou aqui, quero tomar algo que me lembre de cerveja, mas não quero beber. Tem a água no outro lado, aí. É, inclusive pode ser, pode entrar naquele momento que você vai alternar, né? Está tomando uma cerveja, não quer tomar, exagerar, enfim, e aí faz essa alternância. Tem gente já fazendo isso, alternando a cerveja com álcool e a sem álcool, né? Sim, eu mesmo faço isso, porque, inclusive, é excelente para você não ficar com ressaca no outro dia. E a álcool pulada, ela pode ajudar nisso. Ela vai te ajudar a hidratar sem você ter que perder aquele gostinho da cerveja, né? Está certo. E tomara que com menos caloria. Não, não tem caloria. Ah, não tem caloria. É mesmo, você falou, zero caloria. E não tem açúcar, não tem caloria. É altamente saudável. Prós, então. Ó, João Filho, muito obrigada por estar com a gente e trazer esse Tira Dúvidas aí, tá? Eu que agradeço, Marisa. Grande abraço, viu? Outro. Três e quarenta e quatro. Você acabou de ouvir Gastronomia e Vinhos. Oferecimento Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. E Sistema Ficomércio. É o comércio transformando vidas. Quem tem costume de comer bem, tem sempre um lugar preferido no coração. As praças de alimentação do São Luís. Aqui você encontra café da manhã das sete às dez e meia. Almoço com opções saudáveis a partir das onze e meia até as quatorze e trinta. Além das sopas e dos nossos carioquinhas a partir das quinze e trinta até as vinte e uma horas. Tudo isso em espaços amplos e confortáveis. A gente tem costume de receber você sempre bem. Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. Em todas as fiscalizações de plantões, nas cobranças de salários em atraso, na implementação de planos de cargos e carreiras, na proteção do profissional, existe o trabalho do Sindicato dos Médicos do Ceará. Defender nossa categoria ao que nos move. Nós transformamos o dia a dia do médico e trabalhamos pela melhoria da saúde em nosso estado. Sindicato dos Médicos do Ceará. Um sindicato forte faz toda a diferença. Pela primeira vez, pela primeira vez, é coisa nova, foi a pré-feita e fez. Já conheceu o Vem Saúde? Unidades móveis de atendimento que vão até as comunidades. E tem também o Tuk Tuk dos Remédios, que entrega os medicamentos em casa. Além dessas ações inéditas da prefeitura, tem muito mais novidade boa, viu? A capital que mais gera emprego no Nordeste, sabe qual é? É Fortaleza, mano! Cuida! Prefeitura de Fortaleza. Meio de Campo. Oferecimento. Claros. Soluções em EPI e manutenção industrial. 3194-3194. ISV Elétrica. A escolha dos especialistas. 32147900. Após uma semana de preparação para a segunda partida da final do Campeonato Cearense, o Ceará pode ir a campo contra o Fortaleza com apenas um desfalque no plantel. No jogo de ida, o vovô foi desfalcado pelos jogadores Facundo Castro, devido ao edema muscular na coxa direita, e Guilherme Castilho, que sentiu desconforto muscular na coxa esquerda. Esse último já está recuperado e treinou com o restante do elenco no treino aberto realizado pelo Ceará na manhã desta sexta-feira. Castilho havia sentido a coxa no primeiro jogo contra o Ceará, na atual temporada, ainda pela fase de grupos do estadual. Já o zagueiro Ramon Menezes não apareceu no treino aberto com o elenco alvinegro. O jogador é dúvida para a partida decisiva que acontece neste sábado. O jogador havia retornado na partida contra o 13, após ser desfalque do time por quase um mês devido ao edema muscular. O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Voivoda, pode ter alguns retornos e desfalques importantes para a decisão do campeonato cearense neste sábado na Arena Castelão, diante do Ceará. Após um 0x0 movimentado no primeiro duelo da final, ambos os times precisam de apenas uma vitória simples para se sagrar em campeão cearense de 2024. Um novo empate vai para a disputa de pênaltis. No lado tricolor do PC, Voivoda terá ainda o retorno de Tinga, capitão e ídolo do clube, desfalque nos últimos jogos por edema na coxa direita. E Kevin Andrade, após sentir sintomas de gasto interite na partida contra o esportivo trinidense pela Copa Sul-Americana. O jogador Rosseto deve ser desfalque também para o treinador argentino. Tiago Mioca para a Rádio Povo, CBN. O Pogo da Tarde São 3 horas e 48 minutos, já já converso com a Zenilce e Bruno, mas antes vou pagar aqui, prometi, e falar sobre o primeiro capítulo da série documental Fausto Folia das Formas, uma homenagem ao compositor, arquiteto e urbanista, que completa hoje 80 anos e que será exibido no cinema do Dragão do Mar. A Camila Magalhães tem os detalhes. O primeiro capítulo da série documental Fausto Folia das Formas será exibido nesta sexta-feira no cinema do Dragão, em Fortaleza. A produção homenageia o compositor, arquiteto e urbanista Fausto Nilo, que completa 80 anos neste dia 5 de abril. A série tem como objetivo levar ao público uma perspectiva mais ampla sobre a obra do artista. O professor, pesquisador e colunista do Povo, Lúcio Flávio Gondim, disse à Rádio Povo CBN qual o objetivo desse primeiro capítulo e como se deu o processo de produção. A gente vai falar do homenageado sem recorrer à persona em si. Então a gente vai fazer esse exercício de pensar em vida o que essa pessoa já é para além da existência física. Então nós entrevistamos três secretários de cultura, ex-governador, dois ex-senadores, familiares, amigos e, claro, os nossos artistas locais, desde blocos de carnaval até a galera da MPB. Então uma vasta gama de entrevistados que nesse primeiro episódio dessa série a gente vai traçar um panorama geral do Fausto e caminhar até a década de 80, os 15 anos, no Rio de Janeiro. A série documental foi dividida em três partes. Lúcio Flávio disse que quer lançar os outros dois capítulos ao longo deste ano. A produção seguirá trajeto de circulação por diferentes locais do Estado. Chegando, patrocínios, editais, novos apoios, a gente vai colocar em jogo e falando de outros aspectos importantes, inclusive direito à cidade, a questão da descentralização do Ceará, como o Centro Central também já leva conosco. A exibição do primeiro capítulo da série documental Fausto Folia das Formas acontecerá de forma gratuita nesta sexta-feira, às 19h. As pessoas devem se dirigir ao Cinema do Dragão uma hora antes da sessão para a retirada de ingressos. Camila Magalhães para a rádio O Povo CBN. São 3h51. De A a Z, com Zenilce Bruno. Oi, Zenilce, boa tarde. Me perdoa por colocar aí esse preâmbulo, mas é que eu tinha, eu prometi que ia falar dessa. Eu deixei, eu deixei porque era falso do Nilo. Eu sabia. Zenilce, vamos falar sobre liberdade sexual. Nessa semana está repercutindo aí as falas, a entrevista que a Débora Seco deu a Giovanna Eubank e ao Bruno Galhaço. Eles têm um programa chamado Surubão. Esse nome já é um negócio, né, gente? Porque vem aquela historinha... Foi sujeitinho, né? É, aquela história lá de Noronha, né? Fernandes Noronha, uma historinha que viralizou e eles colocaram o nome do programa e disse. Então, as pessoas vão lá para falar abertamente, né, sobre sexualidade, enfim, né, sobre si. E aí a Débora Seco falou coisas e está todo mundo, ó, ó, né? Então, o que é essa tal liberdade sexual hoje, em 2024, hein, Zenilce? Pois é. Inclusive, quem vai assistir o programa também está interessado na liberdade sexual, né? Óbvio. Olha, nós aqui conversando sobre isso. O grande lance da liberdade sexual é o direito, né, que as pessoas acham que tem e tem, é verdade, desde que respeitem também o do outro, de viver a sua sexualidade como acha que está contendo. Por exemplo, uma das coisas que eu percebo muito e vi na entrevista, alguns aspectos que até foi enviados pela rádio para eu dar uma olhada, é a questão do relacionamento aberto. O que é o relacionamento aberto, né? É o ficar mais avançado, que significa que você não tem uma liberdade total, porque é uma liberdade meio direcionada, você tem um compromisso com alguém, mas você pode ficar com outras pessoas, desde que não se apaixone, é também o esquisito isso, né? Você é casado, digamos assim, a maioria, inclusive, é casada, ou vive com alguém maritalmente, mas ela pode sair com outra pessoa, ela pode até ter uma vida sexual ativa com outras pessoas, mas ela não pode se envolver emocionalmente. Olha como é maluco, como é que a gente tem essa coisa tão determinada, eu vou sair, vou transar, mas eu não vou me apaixonar, eu não vou sair de novo, eu não vou me envolver, e tem que ser dito, né? A outra pessoa tem que estar sabendo. Eu acho meio parecido com o masoquismo, essa história, sabe? Eu quero saber, mas eu não quero saber detalhes, né? Então, até que ponto a gente precisa ou não saber da vida sexual da parceria, já que ela é liberada? Então, alguns casais realmente têm feito isso, eu conheço alguns, inclusive, casais que fazem terapia comigo, mas, para lhe ser sincera, aqui no Ceará, que é uma outra realidade, a grande maioria não tem se dado bem, né? Se tiver algum paciente aqui me escutando, vai dizer que eu estou entregando, mas a maioria dos homens se dão bem e as mulheres não. Aqui no Ceará tem disso, né? Os caras saem, encontram mais fácil do que as mulheres. Então, tem mulher que está muito frustrada e homem, toda alegria, o relacionamento aberto. É, eu achei curioso, né? Porque ela fala, em alguns momentos, sobre como ela teve uma vivência de determinadas coisas que na vida dela, Débora, ela não tinha. A personagem tinha, ela não tinha, né? Ela dizia, me beija de verdade, porque eu nunca beijei, então eu preciso aprender. Olha que loucura isso, né? Então, o artista vive muito isso, né? O artista, ele tem uma dificuldade de viver a vida real. Então, até que ponto eu realmente beijo de língua ou é um beijo técnico? É essa história do beijo técnico, né? Então, assim, algumas crianças falam para as outras, eu quero um beijo de língua. Aí eu digo, ele está confundindo aí a história do beijo técnico com outro amiguinho, até vezes com um adulto. O que eu acho interessante, que eu escutei que ela colocou, foi a liberdade que ela se deu, tipo, seccional, né? É, popuarismo, que as pessoas às vezes não sabem bem o que é, mas é aquilo que você pode fazer no dia a dia, não é nada tão extra, conjugal, né? Uma coisa comum, que a gente aqui no Ceará chama do fio terra, né? Alguns homens gostam disso na hora da relação sexual, de ter uma penetração anal. Algumas mulheres gostam, né? A questão mesmo é do popuarismo, que é esse movimento de contrai e relaxa, que é extremamente salutar, ele é usado no sexo tântrico. Porque os orientais, eles são demorados, né? Na vida sexual. A gente aqui gosta de uma rapidinha. Gosta não, se acostumou. Mas os orientais, eles namoram pra poder, depois eles têm meio orgasmo, ejacularem, alguns me ejaculam pra poder demorar mais a relação. Então, quanto mais você exercita a sua genitália ou a sua alufélvica, melhor pra você aprender a contrair, relaxar, ter orgasmo. Isso é legal mesmo, são exercícios bem interessantes. Eu acho que a gente já falou aqui outras vezes, né, Zenilson, independente da particularidade, né, da preferência, sei lá o que, o importante é estar tudo muito conversado, tudo muito entendido, né, com maturidade, é o que se espera, né, pra que o relacionamento, de fato, se acabar, né, ou quando acabar, enfim, aquilo não signifique desgostar da pessoa, né, tem o respeito ainda, tem uma série de questões que não, que não podem, né, ser esquecidas. É, e nem sair dali, né, mas hoje me entristece muito quando, eu até vivo de ano que não vou mais entrar nas redes sociais, mas a gente acaba entrando, eu gosto, quando eu vejo as pessoas colocando a vida do outro, que você teve intimidade tão grande, né, eu fiz isso, eu fiz aquilo com ele e tal, eu não acho que isso seja interessante. É, o nude, por exemplo, eu sempre falo, vai lá e fique nua logo de cara, mas não mande foto, não, porque isso pode ser usado contra você depois, né, então, essas coisas de ficar namorando por tela, é meio esquisito, eu acho que o namoro real fica só entre os dois, ninguém vê, ninguém participa, não passa, né, então, eu acho que tá na hora da gente encontrar mais corpo a corpo mesmo. Com o celular desligado, de preferência. De preferência. E com o menino dormindo. Zenilce Bruno, um grande beijo pra ti e até sexta. Ei, nós temos aniversário em abril, é o teu, né? 25. Ó, quero participar dessa festa, eu sou sua fã, além de sua amiga. É todo dia, abril é todo dia tem festa. 60 anos. Abriu já tá literalmente, né? Abriu. É, 60 anos. Obrigada. Bem-vinda, bem-vinda. Bora comemorar. Beijo, querida. Beijo, bom final de semana pra todos nós. E assim a gente vai encerrando o nosso programa de hoje, minha gente. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui com a gente. Menino, Jessé. Mas olha que atiradinho, falando coisas aqui. Por causa do programa do Diazê com a Zenilce. Maísa, você tem cara de prazerosa sempre, em tudo que faço. Vou tomar água agora, sentindo o maior prazer que vou tomar água. Não é lupulada, mas vou experimentar depois. Muito obrigada pela audiência e pela companhia. Nós tivemos no áudio Samuel Macedo e Israel Paz, a produção da Letícia Lopes e da Juliana Matos Brito, direção de jornalismo, Jocélio Leal. Apresentação, Maísa Vasconcelos. Sou eu, muito obrigada. Você fica com o repórter CBN na sequência Debates do Povo com Marcos Tardam. Amanhã às nove, hein? Tem programa, estamos na área. Até lá. O Povo da Tarde Os principais lançamentos do mundo